E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? É possível aumentar a potência aí dos nossos queridos inversores de tensão? Sim, é possível. Com alguns ajustes em vários modelos, nós vamos conseguir aumentar, sim, a potência final dos nossos inversores. Basta a gente observar aí a regra da elétrica, que eu vou deixar aqui a formulazinha para vocês, onde nós vamos utilizar aí que a potência em watts é igual o produto, ou seja, a multiplicação entre a tensão em volts vezes a corrente em amperes. E com isso, elevando qualquer um dos fatores, tensão em volts ou corrente em amperes, nós temos aí o acréscimo de potência em watts, uma fórmula matemática simples, mas que com alguns ajustes aqui, a gente sim consegue elevar a potência dos nossos inversores. Eu vou trazer na bancada aí o exemplo de como a gente conseguiu aumentar a potência de um desses inversores e essa regra vai servir para para você aumentar de qualquer inversor que permita mexer nesse ajuste. Temos aí no canal secundário, aí no canal reserva, já uma aula sobre o inversor aumentando aí a tensão que você poderá conferir depois e vamos deixar aí em sequência, vamos gravar para vocês alguns outros modelos de como elevar a a potência desses inversores. E utilizando essa regra matemática, poderá ser feito por quem tem algum conhecimento aí de elétrica, viu pessoal? Porque vários modelos é necessário a gente abrir e fazer aqui um ajuste no inversor para poder conseguir esse acréscimo de potência. Então, se não tiver experiência, não mexa nisso porque há um risco de choque elétrico, um risco aí para a sua saúde e para a sua vida. Então, se você não sabe mexer com esse produto, evite fazer esse tipo de ajuste. Mas vamos lá para a bancada para a gente ensinar aí como fazer esse acréscimo de potência. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e participar do salvo com a galera lá no final do vídeo. Gostando aí do vídeo, taca o like, taca, 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 taca o like e um valeu demais também para incentivar o canal. Beleza? Vamos ensinar vocês aí a dar um up nesse jeans de 3.000 watts que a gente já fez teste aqui no canal, que potência real ali perto dos 900 watts reais ele tá entrando em proteção, desligando. Então, como é que a gente dá esse upgrade nele? Essa melhorada aí na potência? Simples, gente fazendo um ajuste de tensão. Porque esse modelo de 110 volts, ele às vezes vem com a tensão de 110, às vezes vem com 101, 102 e aí tem uma forma que a gente faz para dar um ajuste fino na tensão desse jeans que a gente consegue elevar. Alguns modelos chegam ao 121, outros chegam a 125, outros chegam a 127, depende da fabricação. Quem tem sorte, consegue elevar para uma tensão maior. E como é que a gente ganha potência elevando a tensão? Veja pessoal, simples. Esse aqui mesmo, quando tava com 110 volts, a gente colocou uma carga aí que tava dando 8.18 amperes de saída em torno de 900 watts, até aí ele suportou. Depois disso, ele entrou em proteção. Então, se a gente elevar a tensão desse 110, por um exemplo, para 121 volts, a gente vai pegar os 121 volts, multiplicar pela máxima corrente aí de saída que ele aguenta antes de desarmar e já eleva para 989 watts. Um quase 90 watts de acréscimo só por uma pequena elevação de tensão. Se a gente conseguir chegar aí ao 127, vezes 127 volts, vezes 8.18 amperes, 121 volts, que é o máximo aí que ele tá suportando na saída, chegaríamos a 1.038 watts reais. Lembre, e esse inversor, muitos dizem, ah, não vale a pena, é um inversor ruim, me desculpe, mas eu não acho. Você pegar um inversor desse aqui, essa na versão maior, de 3.000 watts, por 500 e poucos reais, com o frete já, e você conseguir 900 watts reais no inversor desse, ah, mas esquenta, pessoal. Veja, se eu vou pegar aqui um inversor, um exemplo, um Epever de 500 watts, que dá 400 reais. Eu paguei 638 reais naquele Epever. Nós estamos falando de um mais barato, de 500 e poucos reais, que chega a dar 900 watts reais. E aí, a gente ainda pode melhorar a eficiência dele como? Ele aquece muito? Vamos colocar dois cooler aqui, ventilando ele, refrigerando ele a mais? Vamos dar outra, uma reforçada na refrigeração de outra forma, que eu vou ensinar depois outra dica pra você gravar um vídeo só sobre dica do jeans? Então, eu acho que esse vale muito a pena pelo custo-benefício. 500 e poucos reais, você tem um inversor de 900 watts reais, pra mim, eu prefiro do que pagar 650, 630 num que dá 400, só porque é de marca. Ah, mas muitos queimam. Tem que saber usar. Se você pegar o de marca e forçar, você vai queimar. Se você pegar esse aqui e forçar, trabalhar da maneira errada, você vai queimar. Mas vamos pro ajuste aí. Basta tirar a tampinha, tá ligado, viu pessoal? Quem não tiver experiência com eletricidade, por favor, não faça isso, que há risco de choque. Ele tá aqui, ó, saindo 102 volts nesse momento. Essa plaquinha pequena aqui, a gente ajusta a frequência dele e essa grande aqui, temos esse pequeno ajuste fino. O ajuste dele é chatinho, mas é assim mesmo. A gente vai desligar ele, desliga, vai segurar o botão e vai ligar. Quando ele ligar, você vai desligar e vai notando que aos poucos, de um em um volta, ele vai aumentando, 103, 104, 105 e aí você vai testar o seu jeans e vai ver a tensão máxima que ele atinge. Alguns, quando chegam em 121, aí ele volta para o 101 ou 102 volts, que é a tensão inicial dele. E aí você vai fazer o teste, ver qual a tensão máxima que você consegue nele. Quando ele virar aqui, baixar de novo, você já sabe que você só pode ir até aquela tensão. Vamos ver isso aqui, é, bem simples. Liguei, tá com 102. Vou desligar aqui, desligou, segurou o botãozinho aqui, ó, segurou e ligou com ele segurado. Ligou, soltou o botão. Já foi para 103. Vamos desligar de novo. Apertou o botão, ligou com ele, foi segurado, soltou. 104. Vamos subindo. Apertou o botão, ligou, soltou. Vamos de novo. Tem horas que ele não ajusta automática. Vou ligar sem apertar o botão para ver se ele já foi para 105. Não, fez foi baixar. Vamos lá. Não, 104. Vou desligar. Apertei o botão. Liguei, soltei. 105. Desliguei. Apertei. Vamos lá. Soltei. 106. Eu acho que eu vou dar uma acelerada no vídeo para ver a tensão máxima que chega. Vamos lá, desligar aqui. Apertou. Soltou. Vamos desligar de novo. Vou acelerar, viu, pessoal? Vou tentar o máximo aqui e filmar já o resultado final. É 107. Deixa eu dar uma pausa e ver o máximo que ele chega. Veja, pessoal. O meu modelo, esse meu aqui, não o modelo, o meu em espécie, chegou ao 120, beirando, 121 volts. Eu não tive sorte de chegar aí ao 127, 125. No máximo 120. O meu veio 102, um ajustado de 102 até 120. Aqui na tampa ele diz de 110 a 120, mas o meu tem uma faixa aí de ajuste de 102 volts a 120. Eu queria que eu chegasse até o 127, porque aí teria muito mais potência. Chegou, 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 meu povo! Momento especial aí do salve, mas antes do salve, quero só reforçar, viu? Esse ajuste aí, elevando a tensão do inversor, ele não é só para esse modelo. Ela serve para vários outros modelos. Tem inúmeros modelos que é permitido o ajuste fino de tensão. Você consegue aí elevar na margem aí do fabricante essa tensão. Todos os modelos que a gente consegue aí elevar a tensão ou algum que tenha um ajuste fino elevando também a corrente, nós conseguiremos aí um acréscimo de potência final. Lógico, como eu disse, tensão vezes a corrente é igual a potência. Para mim ter acréscimo de potência, eu basta aumentar um desses índices, sem, lógico, diminuir o outro, né, pessoal? Temos que manter um e elevar o outro. E aí, qualquer modelo que a gente conseguir fazer esse ajuste, vamos conseguir acréscimo de potência. E aí, paulatinamente, nós vamos colocando aí ajustes de elevação de tensão de vários outros modelos de inversor, para que a gente consiga usar e dar um plus no nosso inversor, dando um acréscimozinho de potência, que às vezes falta 150 watts, 100 watts, para ligar um aparelho, para ele trabalhar mais folgado. E com um ajustezinho desse, a gente consegue isso. Continuando, quero agradecer a todos os amigos que no vídeo passado deram aí as felicitações de aniversário. Aos amigos também, que chegaram junto com o Valeu, eu digo Valeu demais, que era o nome inicial que o YouTube deu, mas está lá escrito Valeu, e clica lá e ajudou, deu um presente aí de aniversário ao canal, ao Caba aqui. Muito obrigado aí a todos que clicaram lá no Valeu, e participaram aí desta data muito especial. E agora vamos ver quem foram os cabeligeiros, que chegaram com nem fogo no meio da mata. Teve um que já chegou, foi o Roberto, ele não pediu o salve, mas chegou lá. Cheguei no primeiro no dia do aniversário. Grande abraço, amigo Roberto. E o primeiro a pedir o salve foi o amigo Marinho, que pediu aí seu salve para Marcos Armonia, lá em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. E seguindo aí, canal da Jô e nosso amigo Joel Queiroz, também aí pedir o seu salve. Grande abraço aos amigos lá de Ibirarema, São Paulo. O amigo Joel disse, tá assívio, enviei o vídeo. Ainda não recebi o vídeo por e-mail, nem qualquer notificação. Passa o e-mail aí, amigo Joel, no comentário, que eu vou enviar um e-mail para o amigo, e o amigo me responde enviando aí o vídeo do Sisteminha, estou aguardando aí o amigo Joel e todos vocês, cadê, pô? Vamos ajudar aí aos amigos, mostrando o nosso Sisteminha, mostrando aí um vídeo. Quem é tímido, não quiser aparecer, quiser filmar, mostrando aí com o celularzinho deitado, explicando todo o Sisteminha, também é válido. O ideal é o amigo mostrando aí para a gente se conhecer e aumentar aí nossa amizade entre todos os usuários do nosso canal, todos os amigos inscritos do canal. Mas, vamos continuando. Quem mais, quem mais, quem mais? Nosso amigo Rodolfo Borges, de Cansação na Bahia Grande, salve ao amigo. Nosso amigo Marcos Santos, de Olinda, Pernambuco. Freirinho. Garantiu o seu salve. Nosso amigo Edson Pereira, de Santa Bárbara do Oeste, lá em São Paulo. Grande abraço, valeu ao amigo. E, fechando aí, nosso amigo Reinaldo FTC, esqueceu a cidade, esqueceu o estado, mas um salve aí ao amigo. Reforçando, chega lá e tá assim, do meu salve, cidade, tal, estado, tal. Porque a memória do cabo é ruim, às vezes vocês falam num vídeo passado, a cidade, o estado, mas eu não consigo lembrar do próximo item. Então, é muito importante, na hora do salve, sempre deixar registrado aí, a cidade, o estado, dos amigos. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.